Fala galera do TV Cifras Hoje nós estamos retomando as videoaulas sobre o ukulele Pra gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse instrumento maneiríssimo Que ganhou o mundo inteiro Bom, esse que eu estou tocando é o tenor Existem quatro principais tipos de ukulele A gente tem o soprano que é o menorzinho Tem o concert que é um pouquinho maior Esse daqui que eu já falei E o barítono que é quase do tamanho do violão A afinação é super simples Pra galera que já toca violão Imagina que você botou o capotraste na quinta casa do violão As notas serão essas Sol Dó Mi E Lá E aí se liga só Com o teu afinador Você vai dar aquela conferida pra coisa ficar bem legal Existem diversos tipos de afinadores Não precisa ser esse de clipe não, tá? Pode ser o de microfone Fica tranquilo Desde que você consiga afinar Então Se o teu afinador não tiver O modo afinar o ukulele Você vai colocar no cromático Tá bom? Que aí você pode fazer a afinação que quiser Tá? Então olha Aqui em cima a gente vai tocar o Sol Esse aqui meu está bem afinado Eu vou dar uma desafinada Pra gente poder Confirmar Ó O som do ukulele desafinado Não fica muito agradável Então ó Vou tocar de novo Vou transformar essa nota Tá dando Sol bemol quase, né? Vou transformar em Sol Diferença de acorde, né? Então Tudo que a gente for fazer no ukulele A gente vai lembrar de certas coisas do violão Imagina só Tá lá com o capotrache Você quer fazer O acorde de Dó Ó Você quer fazer o acorde de Ré Você quer fazer o acorde de Sol A gente pode meio que pensar Violonisticamente no ukulele Tá bom? Então isso é uma coisa bacana É interessante você que já sabe tocar violão Não desprezar o conhecimento de violão Faz essas adaptações É muito bacana Se você perceber São as quatro cordas de baixo do violão Essa afinação que eu te falei Tá bom? Mais uma coisa A gente vai trabalhar tanto a parte técnica Para desenvolvimento técnico desse instrumento Quanto a parte de repertório Então vai ter músicas Vai ter solinhos Mas também vai ter aquela coisa para você aprender Porque é interessante não ficar só no repertório Para que você possa interferir na música, né? De forma consciente Não fazer porque Ah, fiz e deu certo Mas fazer, pô, fiz porque eu sei que dá certo É totalmente diferente, tá? Um último recadinho aí, galera Você que sempre acompanha as nossas videoaulas E sabe que o nosso canal É um canal sério de música grátis Para você Com videoaulas super maneiríssimas E não sabe como ajudar É muito simples Além do Loja Cifras Que eu já falei várias vezes em videoaulas Se você não souber Tem um link aqui embaixo, tá? Você também pode ajudar através dos likes Que é super simples, tá? Do compartilhamento E você que não é inscrito Nós temos diversas videoaulas Se essa é a sua primeira videoaula Que você está chegando aqui Conhecendo o nosso canal Youtube barra TV Cifras, tá? Cara, a gente tem um monte de coisa lá Inscreva-se Para você receber sempre as nossas aulas atualizadas Valeu, até a próxima Tchau 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 Tchau